Depois, é isso que eu te falo, que também a gente tem que acompanhar a saúde mental. Hoje, eu não sei, os antigos, você vê uma criança fazendo pirraça, ah, essa criança é pirracenta, ou bota de castigo, ou dá uma sua. Hoje você tem um espectro autismo, e ele tem vários graus. Você, ah, eu estou com depressão, ah, você é pobre, você é de doença de rico. Não, não, todo o sistema capitalista, humano, é estressante. A gente está sendo atravessado por várias ondas. A gente está sempre aqui, aqui em São Paulo está todo mundo correndo, as pessoas não olham para o lado. Quer ganhar tempo. As pessoas não têm onde descarregar o seu dia a dia, e vai se oprimindo. Você vê o índice de suicídios aumentando. Isso é tudo uma pressão, isso é tudo doença da cabeça. Eu sempre estive muito ligado nisso, por exemplo, a minha mãe, a gente falava, ah, minha mãe, que Deus a tenha, todo mundo achava minha mãe muito nervosa, não sei o quê. E aí, no caso da minha mãe, era uma patologia, minha mãe era esquizofrênica. E ela não teve esse diagnóstico? Só quando ela começou a ter surto. Então, porque é o seguinte, a gente não cuida da nossa saúde mental. Entendeu? E é assim, ah, eu não gosto de malhar. Ah, pô, mas assim, você não quer viver, você não quer estar bem, né? Então, não é meio inlógico você não se motivar para tal. Não se fazer bem. É muito bom você que caminha. Quando você acaba a caminhada de oito quilômetros, não é um... Tô quase morrendo ali, mas a sensação... Mas é um prazer, né, cara? O exercício te traz um prazer que só quem faz entende. É, mas então, isso é legal, você fazer algo que você se identifique. Malhação, para mim, é a hora que eu, putz, vai, vamos lá fazer. Mas depois eu vou correr. Mas onde está a sensação de prazer? Está dentro da cabeça. A sensação de prazer, a sensação de decepção, a sensação de angústia. Então, é muito bom quem puder fazer uma consulta a um psicólogo, a um psiquiatra, às vezes, né? O emocional e o corporal está ligado. Pelo menos, para mim, eu não sou médico para fazer essa autoafirmação. Mas, assim, já fui... Meus médicos falam sempre. E é uma coisa que a gente tem ouvido muito, é sobre a saúde mental. É a sua cabeça que vai mandar no seu corpo. Então, é muito bom você tentar alinhar seu pensamento com o seu físico, né? É uma coisa que eu me percebi. Eu consegui perder 20 quilos em 5, 6 meses. Muito rápido. É só focar, mas eu estava focado, pá, pá, pá. É quando eu deixei... Então, esse peso que você perdeu é praticamente quem faz bariátrica. E você não fez. Só se cuidou. Só me cuidei. E é muito bom, assim, eu estou falando aqui pra você, e isso vai virando um mantra pra mim. Eu vou buscar... E buscar ajuda do profissional não é vergonha. Eu vi uma entrevista de um jogador da Seleção Brasileira que falava assim, agora eu estou no psicólogo, porque eu achava que era coisa de maluco. E a gente tem isso na nossa cultura, né? Ah, está no psicólogo, é maluco, cara. Está maluco? Eu lembro quando eu era moleque, quando minha mãe tentava me botar no psicólogo, eu falava, é mãe, pelo amor de Deus, eu estou maluco. As ideias. Mas, assim, organizar a cabeça. Isso aqui que a gente está fazendo é terapêutico. Eu estou aqui... Eu não posso vir aqui mentir. Ah, foi bom. Eu, há dois anos atrás, eu estava um ser humano perfeito. Eu estava me regrando, alimentando bem, malhando e fazendo as outras coisas. E eu falo assim, hoje, minha demanda diminuiu, por exemplo. Por que quando minha demanda era maior eu consegui e agora não? Então, isso é um questionamento que aí você vai falar com uma profissional. Aqui, eu não posso expor todos os meus problemas aqui. Mas, assim, para profissional, você pode expor todos os seus problemas. E você expor os seus problemas... Você se ouve. Isso é muito importante, você se ouvir. Porque você vai se escondendo, você vai se escondendo de si. E aí, o que o negócio desenrola, por exemplo? Nós, homens, assim, a gente foi criado para ser forte, né? Ah, o pilar da sociedade. Isso faz com que a gente não precise de médico. Eu conheço pessoas... Não pode chorar. Tem que engolir o choro. O meu pai, por exemplo, ele está com um problema na perna. Ele só está indo agora porque a perna dele inchou pra caramba. Mas, assim, ele é um cara que não vai... No último estágio. É, você não vê. As mulheres vão, assim, sei lá, de três em três meses no ginecologista, de seis em seis meses, né? O homem não... Assim, eu conheço amigos meus que nunca foram no urologista. Isso é grave. Muito? Nossa, como que você não vai no urologista? Sabe? Desde uma questão estética, sei lá, uma virilha escurecida, sabe? Você tem que ir, ver, sabe? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Um cabelo encravado. Assim, nem que seja pra pessoa falar, muito bem, parabéns, você cuida muito bem da sua saúde. Sabe? Cardiologista. Assim, a gente, por exemplo, eu acabei de falar pra você que eu não consegui expurgar o tabagismo da minha vida. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é ir no cardiologista, periodicamente. Sabe? É isso. Eu tô aumentando de peso. Eu tenho que ir na nutri, eu tenho que ir na minha endócrino. Sabe? Eu tô sentindo uma dor no joelho, eu tenho que ir no ortopedista. Correr atrás. Correr atrás. E isso tudo começa pela sua cabeça, destravar a cabeça. A gente vive numa sociedade que é difícil. É difícil o acesso à saúde pra todo, pra grande massa. Mas você que tem condição, você tem que fazer isso pelo seu corpo, pela sua carcaça, por essa matéria que você sustenta, né? Que é comandada pela cabeça. Tchau. 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 Tchau.